Oi, meu povo lindo, esse é o Dante, dono dos olhos azuis mais lindos do mundo. Olha esse olhão, ele é um mozão, ele é muito querido. O vídeo de hoje é pra contar como é que surgiu o gatil, porque é que nós tivemos essa ideia, porque é que nós precisamos fazer isso, né? Então, surgiu quando nós adotamos os primeiros, a Emma e o Caju. Porque meu marido e eu trabalhávamos por plantão. Era, às vezes, 48 horas de plantão, então eles ficavam só dentro de casa. Mesmo a gente telando as janelas e deixando abertas, era meio ruim, sabe? Eu não gostava de deixar eles trancados muito tempo. Então, pra quando a gente ia trabalhar, nós fizemos um cercado do lado, da lateral da casa, onde eles saíam pela janela da área de serviço e davam nesse... e caíam nesse cercado. Essa é a Caju, a Cacau. Falando Caju. Essa é a Cacau. Ela nasceu berrando, por isso que eu vi que a Kinder tava dando cria. E ela berra por tudo. Tá bom. Então, eles saíam da área de serviço e caíam nesse cercado. Só que quando a gente chegava em casa, a gente abria a casa, eles gostavam de sair. E eu achava que era um ambiente seguro, porque a gente morava em área rural. Era final de rua, não era rua movimentada. Eles tinham acesso só ao mato. Então, eu deixava eles saírem, porque eu também tinha aquele pensamento de... Ah, pelo menos eles podem dar uma voltinha e pelo menos é um lugar seguro. Pensei, né? Na minha humilde inocência. Aí, a população felina da casa começou a aumentar. Nós adotamos o Nick, que era paraplégico. Dá uma olhadinha ali nos stories... História dos Pets. Que você vai ver a história dele. Nós precisamos fazer uma varanda daí, mais coberta, né? Com uma estrutura melhor, para abrigar ele e os demais. Aumentou de novo a população felina. Nós tivemos que fazer um cercado como é aqui, beirando o muro. Só que era mais rústico, porque ficou muito emendado, não foi planejado. Ficou meio estranho. Mas, para o objetivo estava bom, né? Por que nós fizemos isso? Por quê? Nós perdemos a Ema e o Caju assim. A Ema um dia foi passear, demorou muito para voltar à noite, foi atacada por algum animal no mato e morreu. O Caju levou alguma bancada, que a gente não sabe onde, deu edema pulmonar, tratamento não funcionou e morreu também. O Max, toda semana, ele voltava machucado, gente. Toda semana. Eu tinha uma conta corrente na clínica veterinária. Eu falava mais com os veterinários do que com a minha família, sério. O Dante, uma vez, voltou sem uma unha inteira do pé. Eu não sei como é que ele fez isso e onde que ele fez. Eu só vi as pegadas de sangue pela casa. Levei ele imediatamente para o veterinário. Ainda bem que tinha acabado de acontecer. Ele foi tratado e o pé dele nem chegou a inchar, senão o pé dele ia ficar desse tamanho. O Max, uma vez, voltou com um buraco na perna, na parte de trás da coxa. Passou a noite inteira fora. Provavelmente, ou ele estava escondido com medo em algum lugar. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É o motivo também de ter feito gatinho. Ele voltou com o buraco na perna, ou ele cortou em algum lugar, ou ele brigou com algum gato, com algum bicho. Não bate ali, mozão. Ou, não sei o que aconteceu, se trancou numa cerca, num galho afiado, alguma coisa assim. Porque era um buraco desse tamanho assim, ó. Dava para ver dentro da perna dele. Outra vez, um vizinho abriu uma lagoa. E ele se enfiou naquela lama, aspirou lama e deu pneumonia. Não sarava de jeito nenhum. Era uma bactéria muito resistente. Tinha uma lista enorme de antibiótico que não funcionou. Acabando, nós tínhamos só mais duas opções. Ele tomou, sei lá, gente, antibiótico por um ano. E não adiantava. Aí, o penúltimo funcionou. Ainda bem, senão ele teria morrido. Vocês estão vendo que o olhinho dele fica saindo uma lagrimazinha, né? Isso aqui é que ele cortou a córnea uma vez. É uma criatura. E de vez em quando, daí ainda sai uma lagrimazinha. Tem que pegar colírio, tem que tratar, né? A gente está pingando colírio de novo. Então, por tudo isso, né? Principalmente por perder os dois. Por causa do Max, por causa do Dante. O Léo também, uma vez, se assustou com o cachorro do vizinho. E foi para o meio de um pé de laranja. Cheio de espinho. Eu me espetei inteira, me arranhei inteira para conseguir tirar aquele gato de lá. E ele também. E eu morrendo de medo que eu pegasse o espinho daquele no olho dele. Então, a Nina também, a nossa cachorrinha preta. A única vez que ela saiu do cercado na vida, foi cheirar um cacto que tinha lá no vizinho. Enfiou um espinho no olho, por menos de meio milímetro, que essa cachorra não perdeu o olho. Fiquei de duas em duas horas, não lembro por quanto tempo, até a noite. Acordando de duas em duas horas. Eu pingar colírio no olho dela, para ela não perder o olho. Então, gente. Lugar de bicho é dentro do cercado. É dentro de casa. As pessoas ainda têm aquela mentalidade de que, ah, mas antigamente era assim. Sempre foi assim. Antigamente não existe mais. A gente vive no presente. A gente tem que seguir o que acontece hoje. A gente tem que observar. E hoje não é mais seguro deixar os bichinhos saírem. Não é. Gente, eu morava numa área que não tinha nada. Só tinha mato. E mesmo assim, a gente perdeu dois gatos. Imagina quem mora numa cidade mais metada. Então, pessoal, cuidem dos seus bichinhos. Esses dias eu postei um vídeo. Só da parte final do gatil. E alguém que nem conhece a nossa história. Que nunca viu nem outras fotos, nem outros vídeos. Falei, comentou. Ah, para que deixar eles presos? Que horror. É você amar um bichinho de paixão. De todo o seu coração. Cuidar como filho. E você ter que... Esse é o dom. Desoi. E você ter que ajuntar ele em decomposição no meio do mato. Para enterrar no seu quintal. Isso é horror. Horror também. É o seu bichinho levar uma pancada. Você não sabe onde. O tratamento não funcionar. E ele morrer. Você saber que ele está morrendo. É só ficar esperando notícia. Isso também é horrível. Né? Isso aqui não é horrível. Isso aqui é para cuidar deles. E é para proteger eles. Ok? E aí